DJDN, rei do beat, pegou a visão, pegou a visão O DJDN é o cara sem limite Esse é o DJDN, então vou ficar de olho em você, viu? Sério, vai ficar de olho em mim? É a canela funk, tá, amiga? Ninguém quer de novo, beat, acertou miserável e deixou A tiu-tiuquinha brisada na onda, toda gatinha no baile é pronta Pujatinho mostrando a pupa, 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 pupa Pujatinho mostrando a pupa, 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 pupa Depa, deba, 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 pupa, pupa, pupa Pupa, 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 pupa Elas tão fazendo fila Um, dois, três, eu tô fazendo fila Um, dois, três, pra ver, pra ver o que acontece Ao som do DJ, ó, pra ver o que acontece Ao som do DJ, ela dá uma que cadinha Cadinha, 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 cadinha Cadinha, cadinha, cadinha Ela dá uma que cadinha, cadinha, cadinha Cadinha, cadinha, cadinha O DJ, no DJ, no TV, é um cara sem limite Esse é o DJ, é DJ O DJ, eu scoop o beat, tipo出 a letra punk Ai papai, me apaixonou Dip, 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 dip ostic Chiquinha brisada na onda Toda gatinha no baile a pronta Puxatinho mostrando a pupa A-a-a-pupa Mostrando a pupa Puxatinho mostrando a pupa Pupa, pupa, pupa É a canega foi ficar a vida Pupa, 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 pupa Elas tão fazendo fila Um, dois, três Eu tão tão fazendo fila Um, dois, três Pra ver o, pra ver o que acontece Ao som do DJ, ó Ela dá uma quicadinha